Bom, eu tô fazendo esse vídeo porque, como eu disse nas outras redes sociais, é um dia que a gente nunca mais esquecer que, querendo ou não, ruim ou bom, a gente está vivendo a história e a gente está vivendo o pior dia da nossa história. Então, eu não vou ser passivo de forma alguma aqui, porque ninguém me paga, eu não recebo dinheiro de ninguém, eu não babo ovo de ninguém, quando eu elogio, eu elogio pelo que eu vejo em campo e vocês sabem, quem me acompanha sabe que, às vezes, não é só o desempenho que eu vejo, é quanto o cara percorre, quanto isso, quanto aquilo, eu elogiei ao longo do tempo muitos jogadores, Marcos, Leonardo, Messias, elogiei o Jean Lucas, elogiei o Soteudo, elogiei o Lucas Lima, elogiei o Dodô, elogiei o Basso, mas, cara, sabe o que que é? Eu não acredito em ninguém, porque uma coisa que, assim, a vida ensina pra gente é que você pode confiar só em pai e mãe, e eu não confio em nenhum daqueles caras, mano. Eu confio, sim, no, como disse o Noronha, no exenso antista, no torcedor, e é realmente, eu estava no portão 17, quando começou a subir o gás, eu subi lá pra São Paulo, perto da imprensa, e lá eu vi uma dupla de meninos chorando de uma forma que eu nunca vi, uma criança com um pai, que estava devastado e morrendo de medo, com calor, e sabe qual foi a minha função? Eu estava tão embasbacado com tudo que estava acontecendo, que eu fui de pessoa em pessoa eu pedir desculpa, eu que não entro em campo, eu que não treino, eu que não sou pago, eu que não faço, teoria, nada pro Santos. Fui eu que fui pedir desculpa, fui eu que fui abraçar, fui eu que falei, a gente vai se erguer, e é a gente que vai se erguer. Muitos nas redes sociais estão falando, pô, fulano não merecia, fulano não merecia, sabe por que todo mundo merecia? Porque todo mundo tem sua parcela de culpa. Desde os que entram em campo, até os que estão no banco de reserva, até o que deu entrevista, até o que fugiu, até o que o nosso pseudo-presidente, esse mentiroso mascarado, nossa, e tem gente também falando, ah, eu julgo a atitude da torcida, eu não julgo a torcida do defeito que fez, porque a gente se sente muito otário por ter fechado um compromisso com esses caras e eles estarem cagando pra gente. Sabe por que? Eu saí chorando, eu acordei chorando, eu fui tomar meu café, eu fui treinar, teve gente que foi trabalhar quatro da manhã, teve gente que foi pegar ônibus, e eu tenho certeza que tem gente que tá com passagem comprada pra ir viajar. Tem o empresário, já arrumou a barca pra ir embora. E sabe o que que é? Eu não quero ver ninguém pintado de ouro, meu Santos. Eu não quero nenhum dos onze. Por mais que em algum momento da série B, se alguns ficarem, eu assumo que eles são importantes, porque provavelmente isso vai acontecer, eu vou assumir quem ficar que é importante, dependendo de como atuar. eu não quero. Desculpa, Messias, eu não quero olhar pra você e lembrar que você, pelo segundo ano seguido, tá sendo rebaixado com o clube. Desculpa, Basso, eu não quero ver você no Santos. Desculpa, Gil Lucas, eu não quero ver você no Santos. Desculpa, João Paulo, eu não quero ver você no Santos. Desculpa, Marcos Donato, eu não quero ver você no Santos. Desculpa, Sotelo, eu não quero ver você no Santos. Eu não quero ninguém. Eu não quero ninguém. Porque essas pessoas fizeram eu ter o dia mais triste da minha vida. Fizeram eu ter o maior ódio popular da minha vida. Fizeram eu ter culpa por algo que eu nunca fiz. Eu não tenho responsabilidade. Eu tive que pedir desculpa. Porque eu me senti culpado. Eu senti, eu poderia ter feito mais. Mais o quê? Mais o quê? Isso é um bando de fracassado que entrou ontem. Fingindo que ama, fingindo que representa. Vocês envergonharam todo mundo. Eu comprei a ideia de todo mundo. Eu não acredito em um choro daquele lugar. Não acredito em um choro. Eu acredito no meu choro. Quando o Messias fez o gol. Eu acredito no meu choro saindo da Vila Belmiro. Porque sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão cuspindo no sonho de um monte de criança que estava lá. De um monte de pai que estava lá. Que sempre sonhou em jogar no time do coração. No Santos Futebol Clube. Eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei. E eu senti culpa por não ser bom o suficiente pra estar lá. Porque eu faria qualquer coisa pra tentar mudar. Eu poderia não ser o melhor. Mas eu não ia ficar com imagem de derrotado. Não ia. Eu não ia ter uma postura infantil do caralho. E ir jantar, chegar atrasado. E chegar a não sei lá como. Eu nunca ia fazer isso. Porque vocês, na teoria, deveriam representar mais de 10 milhões de pessoas pra ele. A torcida teve gente que deu dinheiro que não tinha pra ajudar em festa. Pra motivar vocês. E vocês não fizeram o mínimo de jogar. O mínimo de fazer um gol. E não tô falando no Fortaleza. Tô falando no campeonato inteiro. O Santos perdeu ponto no campeonato inteiro. Se vocês não lembram. O Santos empatou com o Curitiba fora de casa. O Santos perdeu pro América Mineiro na Independência. O Santos empatou na Vila com o Internacional. O Santos empatou com o Cuiabá em casa. E tomou de 3x0 fora. Isso são poucos exemplos. Poucos. Eu não sei. Pra onde vocês vão. Os 11 que estavam. Os 22. Não me importa. Porque eu não... Eu não tenho mais vontade. Se o Marcos Donardo vai querer ficar pra redenção dele. Não me importa. Vai pra Europa. É o que você quer mesmo. Vai pra Europa. João Paulo, não sei se vai ficar... Vai, mano. Porque vocês sempre vão fazer eu lembrar do pior dia da minha vida. E vocês não terem tido a pachorra de aparecer pra falar. Pra mim é o que me envergonha mais. Ah, eu tava triste, chateado. Eu também tô triste, chateado. Eu não tenho obrigação de pegar e gravar um vídeo. Eu não tenho essa obrigação. Mas sabe por que eu faço isso? Porque talvez um monte de criança, um monte de menina, menino, tanto faz. Um monte de gente deve se sentir expressada e não consegue se expressar pelas minhas palavras. Eu tomo a responsabilidade por gente que eu não conheço. Tem um cara que me mandou mensagem. Eu te assisto aqui da França. É muito legal as lives que você faz do Corredor de Fogo. Me faz eu me sentir presente e vivendo a parada. Da festa. Porque do jogo, vocês não fazem ninguém sentir orgulho de nada. Vocês desceram o Santos Futebol Clube. E a gente tentou até o final. Se o Santos caiu por um ponto, foi porque a gente lutou o segundo turno inteiro. E não vocês. E a gente vai reerguer esse clube. Sobre o presidente do Santos. Várias ameaças foram feitas a ele. Suposto presidente, né? Esse velho, mentiroso, maldito. Eu espero muito com ele. Muito com ele. Que você tenha uma vida assim, ó. É que eu não tenho noção da proporção que os meus vídeos podem chegar. E podem não chegar tanto também. Mas eu consigo... Minha mãe sempre diz pra eu nunca desejar o mal das pessoas. Mas é muito difícil não desejar ter o mal. Porque além de você ser nojento. Você é frio. Você é escroto. É uma das pessoas mais repugnantes. Que eu acho que eu já cheguei perto de ver. E eu já cheguei perto de você. E no primeiro momento eu senti dó de você. Você sair mancando, entrando num carro branco. Com o banco de couro. Sabe o que eu sinto de hoje? Hoje de você? Nojo. Nojo, repulsa, ódio. É tudo que eu sinto por você. Marcelo Fernandes. Quando eu disse que eu não gostava do Marcelo, eu era o errado. Eu era o pessimista. Eu era isso, eu era aquilo, né? Aí você tenta ajudar. Porque é assim. A gente primeiro critica. Dá a nossa opinião. A gente toma uma porrada. E a gente fala. Não, mano. É igual a história do rebaixamento. É igual. Se a gente falasse de rebaixamento, a gente era pessimista. A gente não era torcedor. E é só olhar. É só olhar a realidade. Não podia falar rebaixamento. Que você era o nojento, você não era torcedor, tal, não sei quem, não sei o que lá. Você tinha que só apoiar. E era o que o pessoal esperava. Agora que eu não tenho mais essa. Marcelo Fernandes, eu nunca gostei do seu jeito de trabalhar. Nunca gostei do seu jeito de treinar. Nunca achei que você tinha tática. Nunca achei que você tinha o perfil que o Santos precisava. Talvez fosse para o começo das rodadas. E depois? Para manter. Um trabalho para um técnico se sentir confortável e para ele se sentir pronto. Ele tem que continuar com o trabalho dele. E o corredor livre que ficava na ponta direita para a lateral e ponta. Que não existia a ponta. Era só o Lucas Braga. E o Kevson do outro lado. E o Dodô que também não existe. E o meio? E o buraco no meio que você tinha resolvido? E você voltou a ser péssimo. Eu não tenho mais o que falar. Porque eu estou com tanta raiva. E eu vejo a tabela da Série B. Eu não acredito que meu time chegou nesse ponto. Mas chegou. Se você vai viajar para ver o Santos, provavelmente você vai para o Amazonas.